Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços gastos Cobra por pavã até amanhã Eu vou ficar De fazer do teu sorriso um abrigo Canta que é no canto que eu vou chegar Canto teu encanto que é pra bem Cantar, canto para mim Qualquer coisa assim sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Vale o meu pranto Que esse canto em solidão Nessa espera o mundo gira em minhas torcas Abre essa janela Primavera quer entrar Pra fazer da nossa voz Uma só nota Canto que é de canto que eu vou chegar Canto e toco o canto que é pra te encantar Canto para mim Qualquer coisa assim sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Linda Maravilhos arranjos, hein? Adorei Boa, queria agradecer a presença de vocês Ah, a gente que tem que agradecer Mais uma vez, obrigado Obrigado É emocionante Pra gente assim É muito legal A MTV Sempre dá essas oportunidades pra gente Da gente ficar em casa Queimando a mufa em arranjos E pensando coisas diferentes Fazendo novas versões A MTV sempre lança desafios pra gente É bem bacana assim Pra gente poder tocar E tocar assim com o violão Poder fazer as versões Assim da Adriana Do Belchior Legal isso Maravilha então Adorei Semana que vem a gente tá de volta Com mais Luau a MTV Beijo Tchau